Pessoal, boa noite. Vamos aos meus retornos de sempre aqui que eu dou pra vocês no Instagram. Primeiro caso Lucilene, foram cinco horas de depoimento. A polícia tá esperando agora mais laudos técnicos pra saber exatamente a questão da movimentação do Vanderlei no dia do sumiço da Lucilene. Sobre o caso da Marcela, gente, é mais um caso que terminou de maneira triste, né? Eu tô lendo muito comentário aqui na internet de pessoas machucadas com aquela imagem, né? Da mãe recebendo a notícia da morte da filha, por mais que seja uma imagem, né? Um caso esperado, né? De fim trágico, porque da Marcela já havia vários indícios, né? De que o pior teria acontecido, a forma violenta do Carlos, a briga dele com os irmãos, né? Quem acompanhou o caso todo no programa sabe. E antes, né? Quando a gente acompanha um caso, sempre eu pergunto pra família se ela quer acompanhar ao vivo, né? O desdobramento do caso, como foi o caso da Marcela, como foi o caso da Lucilene e tantos outros que são mostrados nesses dois anos. Afinal de contas, a gente mora num país onde oito pessoas desaparecem por hora aqui no Brasil, né? Um caso muito grave. Um caso, sempre eu pergunto pra família se ela quer acompanhar ao vivo o desdobramento do caso, como foi o caso da Marcela, como foi o caso da Lucilene e tantos outros que são mostrados nesses dois anos. Afinal de contas, a gente mora num país onde oito pessoas desaparecem por hora aqui no Brasil, né? Um caso muito grave. E a mãe da Marcela quis saber as informações ao vivo, na cobertura. Nós recebemos o contato do advogado pra esclarecer melhor, né? A família já sabia que o rapaz já tinha se entregado. Então, portanto, ficou no ar a pergunta do que realmente ele disse pra polícia. E ele acabou contando, né? Contou pra gente. E a mãe ouviu e passou mal, né? Qualquer parente desaparecido, especialmente mãe, não conseguiria controlar a emoção nesse caso, né? A gente fica triste porque a gente tem esperança, em todos os casos que são mostrados, de ter um desfecho feliz pra todos. Mas num país onde a gente vive, onde além de tanta gente desaparecida que é encontrada morta, né? Você tem ali, quando a gente mostra o sofrimento da família, né? Muito embora ali assim que ela soube da notícia e não teve mais condições de continuar essa entrevista nossa. É uma cena que machucou a gente demais, por mais que a gente esteja acostumado, seja parte do nosso dia a dia, né? Lidar com essas notícias boas e ruins. É o que eu falo pra vocês, o programa demanda uma energia tão grande, né? É um programa que toda vez a gente entra sem saber qual vai ser o fim dele. Não teve mais condições de continuar essa entrevista nossa. É uma cena que machucou a gente demais, por mais que a gente esteja acostumado, seja parte do nosso dia a dia, né? Lidar com essas notícias boas e ruins. É o que eu falo pra vocês, o programa demanda uma energia tão grande, né? É um programa que toda vez a gente entra sem saber qual vai ser o fim dele, né? Porque as histórias não são conduzidas pela gente, são conduzidas por Deus. Então, a gente sempre acha que tá preparado pra dar, pra receber uma notícia e nunca está, né? Acho que o programa de hoje serviu pra gente aprender e também serve pra mostrar pras autoridades de Brasília. Por trás de cada corpo existe uma família completamente destruída. Em 2018 foram 200 mortes por dia de crimes violentos no Brasil. No ano passado foram 112 mortes por dia. Sabe o que é isso? São 112 pais e mães ou pais ou mães recebendo a notícia da morte dos seus filhos. Ou de filhos recebendo a morte dos seus pais ou mães. E no papel, a frieza não chega nem aos pés do que é ver aquela imagem que chocou a todos nós, né? Mas talvez, vendo o real sofrimento de uma mãe, quem sabe as nossas autoridades não se mobilizem pra gente pensar no que vai resolver pra impedir que mães recebam as notícias das mortes dos seus filhos. Que é uma legislação mais rígida. Que é uma punição mais rigorosa. Porque do jeito que tá, não dá pra continuar.